Na tarde desta terça-feira, dia 30 de dezembro, perto das 4 de tarde, deu-se uma colisão entre um automóvel ligeiro e um motociclo no cruzamento da Rua de Coruche e da Rua Alfredo Godinho. O motociclo chegou com o automóvel ligeiro quando este voltava para a Rua Alfredo Godinho. Do acidente resultaram três feridos, um deles muito grave, que seguiu de helicóptero do Ineme para Lisboa. O outro ocupante da mota seguiu para o Hospital Distrital de Santarém. O acidente, como dissemos, teve lugar perto das 4 da tarde, mas só depois das 5 é que o transporte conseguiu ser feito no helicóptero para Lisboa depois de tomadas todas as medidas e cautelas para que este transporte decorresse em segurança. O condutor do carro foi assistido apenas no local do acidente, pelos bombeiros voluntários de Almeirim e também pelo Ineme. Os elementos que seguiam na mota, ao que apurou o jornal O Almeirenense, são de Almeirim e de Santarém. Música 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 Música